Olá galera que não beleza quem fala de ano do futebol de elite hoje como toda quarta-feira para que procede especial o campeonato mineiro segunda divisão hoje a respeito da Associação Desportiva Internacional de Minas se você já gosta de tema deixe seu like compartilhe com seus amigos ativando o sininho de notificação para esse meus conteúdos e bora para o vídeo o associação da Associação Desportiva Internacional de Minas no seu dia 4 de dezembro de 2014 e oito anos de história um dos clubes mais novos do futebol mineiro sua localização Itaú na Minas Gerais o clube foi criado em 2014 sobre a profissão em 2017 o projeto era é para chegar ao elite do estadual mineiro ao longo dos anos e também para revelar alguns jogadores para outra para o futebol mundial e segue esse projeto para o clube se tornar elite do futebol mineiro daqui alguns anos então é isso para vocês terem gostado falando a respeito sobre o Associação Desportiva Internacional de Minas semana que vem ter mais amanhã teremos a respeito sobre a Copa Libertadores falando sobre o El Nacional do Equador e sexta-feira também teremos o craque e artilheiro de 2010 e se você gostou desse tipo da manhã deixe seu like compartilhe com seus amigos ativando o sininho de notificação para receber os conteúdos e encerrando aqui a transmissão fiquem todos com Deus e fui E aí